Música Neste exemplo prático, vamos utilizar peças previamente modeladas para montar um mancal de rolamento. Utilizando alguns comandos de posicionamento e recursos específicos para montagens. Com esta peça de mancal, ainda sem rolamento e anel de retenção, ativamos o comando Make Assembly From Part, através do menu File. Este comando cria uma nova montagem a partir desta peça. Na Property Manager, ativamos a checkbox Graphics Preview na guia Options. Veja que é gerado uma pré-visualização da peça que será inserida. Para que o SolidWorks fixe automaticamente o componente, apenas confirmamos a inserção, clicando no ícone verde. Observe um F antes do nome da peça na Feature Manager, o que significa que ele está fixo, ou seja, não pode ser movimentado. Inserimos novos componentes com o auxílio do comando Insert Components, encontrado na Command Manager. E no menu Insert Components, existem Part Assembly. Ativado o comando, identificamos o endereço do arquivo desejado, clicando em Browse. Veja a pré-visualização. Para inserir o rolamento, basta clicar na área gráfica. Iniciamos o posicionamento do rolamento, ativando o comando Mate. Vamos aplicar primeiro a relação de concentricidade entre o rolamento e o mancal. Então, selecionamos as faces adequadas para esse tipo de posicionamento. Automaticamente, o SolidWorks prevê que desejamos que os componentes sejam concêntricos e confirmamos. Logo, adicionamos a relação de coincidência entre as faces indicadas para manter o rolamento no interior do mancal. Veja que o rolamento não está fixo, pois não possui o F na frente de seu nome. Porém, o único movimento que ele pode realizar é o de rotação, visto que ele é projetado para isso. Enfim, para concluir a montagem desse mancal, vamos adicionar anéis de retenção. Façamos o mesmo procedimento de inserção de componentes. Observe. Adicionado o componente, precisamos inserir o segundo anel. Para não ter que repetir o procedimento, basta clicar no componente pressionando a tecla Ctrl e arrastar. Veja que inserimos mais um anel de retenção idêntico ao outro. Nos resta posicionar os anéis de retenção na cavidade específica para eles. Posicionados os anéis, temos o mancal montado. Enfim, vamos criar uma explosão do mancal. Isso facilita o entendimento da montagem e dos componentes existentes no conjunto. Para isso, ativamos o comando Exploded View. Na caixa Options, ativamos a checkbox Auto Space Components After Drag, que faz com que os componentes arrastados se afastem automaticamente. Clicamos nos componentes. Observe que eles ficam destacados na cor azul e, sobre eles, existe uma tríade. Através da tríade, arrastamos para a direção desejada. Veja que realmente os componentes se afastaram. Confirmamos o comando. Para montar os componentes, basta clicar na montagem, conforme mostrado, e clicar em Collapse. Vimos neste exemplo prático como é fácil fazer a montagem de um mancal e criar a explosão do mesmo. Exercite os conhecimentos adquiridos, criando outras montagens e treinando os conceitos explicados ao longo do curso. Exercite os conhecimentos adquiridos, criando outras montagens e treinando os conhecimentos adquiridos. Exercite os conhecimentos adquiridos, criando outras montagens e treinando os conhecimentos adquiridos. Exercite os conhecimentos adquiridos, criando outras montagens e treinando os conhecimentos adquiridos. Exercite os conhecimentos adquiridos, criando outras montagens e treinando os conhecimentos adquiridos.